Boa tarde, família tardezinha. E hoje nós estamos aqui na Escola Exata, no nosso programa anterior. Nós recebemos a Érica, coordenadora da escola, do qual a gente falou um pouquinho sobre o conceito da Escola Exata, sobre os projetos. E hoje eu tô aqui com a Elô, que vai falar desse projeto tão bacana da Cozinha Experimental. Elô, fala um pouquinho pra gente como que foi desenvolvido esse projeto e o que vocês esperam. Boa tarde, meu nome é Heloísa. A gente desenvolveu o projeto Pensando na Alimentação das Crianças de forma mais saudável. Que a gente observou que aqui na escola eles trazem muito salgadinho, muito todinho, suco pronto. Então a gente quer trazer um pouquinho da realidade da alimentação saudável de uma forma mais simples, mais fácil deles poderem estar, como a gente pode dizer, replicando em casa, né? Passando isso daí para os pais também. E a gente vai trazer para a escola, para as turminhas, a partir do primeiro ano, inicialmente, que é a turminha do projeto. E o ano que vem a gente vai querer ingressar isso na grade curricular deles também. Olha que bacana! Vai ser bem legal. Super novidade. E como que vai funcionar? Deixa só eu... Como que vai funcionar, Helo, esse projeto? Como vocês vão fazer? As crianças vão estar indo até a cozinha, né? Que foi falado disso um pouquinho. Acreditando aqui do nosso ladinho, todos entusiasmados aí. Então fala um pouquinho para a gente desse conceito. Como que vai ser levar as crianças para se descobrir, na verdade, né? Isso mesmo. A gente vai estar levando as crianças para a cozinha, a gente já está adaptando toda a cozinha para as crianças, para não ter nenhum risco de acidente. Vai estar eu, mais a professora e se necessitar, dependendo da turma, uma monitora também, para estar auxiliando as crianças na cozinha, nas preparações de receitas e para trabalhar também outras matérias. Por exemplo, dá para trabalhar matemática, o português, de várias formas dentro da cozinha também. E é isso que a gente quer trazer para eles. Gente, inovação é aqui na escola exata. Eu estou impressionada com isso. Como que a gente consegue levar matérias para dentro de um projeto tão diferente, né? É muito bacana. Eu quero falar aqui com as crianças. O que vocês me falam desse projeto? Vocês estão entusiasmados? Vocês já estão ansiosos a partir do mês que vem? Então aí, quem quer falar um pouquinho aqui comigo? Quer falar comigo? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Todo mundo está com vergonha, gente. E as crianças estão aqui super animadas com esse projeto incrível. Eu estou aqui com o Heitor, estou aqui com a Helena. E vocês vão contar um pouquinho aqui para mim desse projeto? Vocês estão ansiosos? Estão felizes? Sim. Eu estou ajudando muito e eu estou muito animado. Ai, que lindo. E você, Helena? Eu estou muito feliz. Está muito feliz? Está vendo, gente? Olha aí. Mamães de plantão. Fala para mim. Tem coisa mais gratificante do que ver a alegria dos seus filhos, ver a inovação, ver o crescimento e o conhecimento dentro de um único lugar? Escola exata, gente. Aqui você tem de tudo. Com o melhor carinho, a melhor... Gente, olha essas crianças. Olha aqui essa horta aqui atrás. Quero deixar bem claro aqui para vocês. Vou pedir aqui para minha produção mostrar o espaço ali, os animais, esse convívio, as crianças brincando. Olha que inovação. Olha que diferencial. Aqui tem os animais que eles podem entrar, brincar, conhecer, se descobrir. Nós temos aqui a horta, que tem a ajuda deles também. Então, é aquele negocinho, se sente em casa. Mamães de plantão. Gente, olha isso. Essa alegria, essa gratificação de saber que os seus filhos estão em bom lugar. É aqui, na escola exata. E fique ligadinho no tardizinha, que vai vir muita matéria boa. E a gente vai acompanhar passo a passo desse projeto, que está incrível. Quero agradecer muitíssimo a toda a equipe da escola exata, por nos proporcionar esse momento. E vamos de matéria nova, que logo tem mais. Um beijo e até a próxima.